A utilidade é uma coisa muito cansativa Você ter utilidade para alguém é uma coisa muito cansativa Está certo, realiza Humanamente falando, é interessante você saber fazer as coisas Mas eu acredito que a utilidade é um território muito perigoso Porque muitas vezes a gente acha que o outro gosta da gente Mas não Ele está interessado naquilo que a gente faz por ele É por isso que a velhice é esse tempo que Passa a utilidade E aí fica só o seu significado como pessoa Eu acho que é o momento que a gente purifica É o momento em que a gente vai ter a oportunidade De saber quem nos ama de verdade Porque só nos ama Só vai ficar até o fim Aquele que Depois da nossa utilidade Descobriu o nosso significado Por isso eu sempre peço a Deus, sabe? Sempre faço a Ele a oração de Poder envelhecer ao lado das pessoas Aquelas pessoas que me amem Aquelas pessoas que possam me proporcionar a tranquilidade, né? De ser inútil Mas ao mesmo tempo sem perder o valor Quando viver aquela fase na vida Põe o Padre Fábio no sol Tira o Padre Fábio do sol Aí eu peço a Deus sempre a graça De ter alguém que me coloque Ao sol Mas sobretudo Alguém que venha tirar depois Alguém que saiba Acolher a minha inutilidade Alguém que olhe pra mim assim Que sabe Que possa saber Que eu já não sirvo pra muita coisa Mas eu continuo tendo o meu valor Que a vida é assim, minha gente Fique esperto, viu? Se você quiser saber Se o outro te ama de verdade É só identificar Se ele seria capaz De tolerar a sua inutilidade Quer saber se você ama alguém? Pergunte a si mesmo Quem nessa vida Já pode ficar inútil pra você? Sem que você sinta o desejo De jogá-lo fora É assim que nós Descobrimos o significado do amor Só o amor nos dá condições De cuidar do outro Até o fim Por isso eu digo Feliz aquele que tem Ao final da vida A graça de ser olhado nos olhos E ouvir a fala que diz Você não serve pra nada Mas eu não sei viver sem você Aplausos Aplausos Mudanços